Fá, 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 lá meus queridos nerds, belezura, belezinha, belezeira, você já deve ter se perguntado o que aconteceria se o Deadpool fosse cortado ao meio. Será que o seu fator de cura iria regenerar as duas partes formando assim dois novos Deadpools? Pois é, essa é uma pergunta que muita gente quer saber e não existe fator de cura que cure essa curiosidade. É nerds, o estoque de piadas tá acabando, mas pra matar essa curiosidade vamos tentar desvendar alguns mistérios que rondam os personagens com fatores de cura absurdos pra tentar chegar nessa resposta. Ó, eu poderia te poupar já dizendo de cara que não, Deadpool não regenera seus membros, mas vamos por parte, literalmente. Deadpool tem sim um dos maiores fatores de cura do universo Marvel, o segundo no ranking pra ser exato, atrás do verdão somente. Mas ele não é um lagarto, estrela do mar ou coisa parecida pra regenerar membros. Ele ainda precisa atachar seus membros, no bom sentido hein galera, pra que o seu fator de cura faça o resto, e isso vale pra cabeça também. Aliás, o Deadpool tá sempre perdendo a cabeça, mas ela não se regenera, alguém precisa recolocá-la no lugar novamente. É uma coisa bem comum, inclusive, ver o mercenário Tagarela perdendo um membro e o segurando pra não perdê-lo de vez. Demolidor e Homem-Aranha já precisaram recolocar sua cabeça de volta no local e ele precisou de algum tempo pra se curar deitado na cama. Enquanto está com a cabeça fora do corpo, ele ainda consegue falar, não me perguntem como. E aliás, é algo que ele deve fazer pra não entrar em choque. Ocasionalmente, ele pode costurar sua cabeça pra adiantar o processo de cura. E vale lembrar que ele sente dor sim, viu? Logicamente, ele sabe lidar melhor com a dor do que humanos normais, mas ele sente. Wolverine mesmo já disse que ele aprendeu a conviver com a dor. Então perder um braço, perna ou cabeça deve incomodar um tantinho, né? Mas hein nerd, eu já vi ele regenerar um olho. Isso sim, afinal, olho não é um membro, né? O DR. Nessa imagem aqui, você vê um disparo laser atravessando seu olho e crânio e demorou um tempo relativamente maior pra que ele se regenerasse. Ele também já regenerou partes da cabeça outras vezes, como quando uma flecha disparada pelo mercenário atravessou seu crânio e cérebro, somente lhe causando uma perda temporária da coordenação motora, curado completamente quando ele conseguiu remover a flecha. Até seu coração já foi completamente regenerado, mas isso tudo não significa que ele possa criar novos membros. Ele já regenerou seus membros quando teve uma toxina implantada no corpo ao fazer um serviço para o projeto Arma-X, mas isso foi só até ele morrer e surgir aquela história da maldição de Thanos que vocês já estão carequinhas de saber. Um fato interessante é que Wolverine, que está logo atrás de Deadpool no ranking de fator de cura da própria Marvel, consegue regenerar mais do que o próprio Deadpool. Sim, agora eu sei que você ficou confuso, mas se liga aí, o Wolverine já se regenerou inteiramente apenas dos ossos de adamantio, quando foi explodido por nitro no prelúdio de guerra civil. Não tinha nada ali, cara, parecia o T-800, e Wolverine já regenerou as garras de osso, saca só. Então, pé, pé, peraí, se Wolverine pode regenerar algumas partes do corpo e ainda voltar do osso, como pode o Deadpool ter mais fator de cura que ele? Cara, nós também não sabemos, não temos certeza disso, essa é a verdade. Mas os fatos sugerem que Deadpool, ao reataxar um membro no corpo, seu fator de cura o reestrutura muito mais rápido do que o Wolverine. E tem outra, Wolverine não sobrevive sem a cabeça. Ele já teve a sua cabeça decapitada no Marvel Ultimate, mas no universo canon 616, essa é uma das formas conhecidas de matá-lo, o que foi confirmado nos protocolos de Charles Xavier, corte a cabeça e deixe-a longe. Mas o que mais sugere a indestrutibilidade de Deadpool é esse cara aqui, ó. Esse aí, esse aí mesmo, o Thanos, o cara que fez Deadpool ser imortal, o cara que já deu uns pega no maior dragão da Marvel, a morte. E não me venha com desculpa de que tava bêbado, hein, Thanos, essa não cola. Agora, Deadpool conseguiria virar dois Deadpools caso fosse cortado no meio e caso se regenerasse? Ok, nos quadrinhos sabemos que tudo é possível, né, desde ponte de arco-íris até um cara sem poder no meio de um tiroteio só com um escudo. E temos Jamie Madrox, o homem múltiplo, que seria algo bem próximo, mas isso não vale. Enfim, mas cientificamente falando, sim, isso existe. Por séculos, já se sabe que se você cortar um verme no meio, dois vermes são criados a partir de cada metade. E algumas planárias decapitadas mostraram não somente a capacidade de regenerar sua cabeça, mas também toda a informação adquirida ou toda a sua memória, como se nunca tivesse sido decapitada. Mas como nem sempre a ficção imita a vida real, Deadpool não é um homem verme e nem um homem planária, apesar de ser bem feio o bichinho, né? Sendo assim, sua resposta é... Se você cortar o Deadpool no meio, ele vai ficar separado até alguém unir novamente as partes. Aí sim, ele volta a encher o saco dos seus rivais. Bem, nerds, não vimos o que tem dentro do Deadpool, mas serramos o cara no meio. Se vocês curtiram essa serrada, deixa aí um joinha. Mas tem que ser um joinha completo, viu? Não pela metade. Aff, hoje eu tô que tô horrível. E se inscrevam no canal, hein, nerds? Falou, galera! Transcrição e Legendas por Quintal